Música Começando mais um Converso Cowboy Hoje o técnico da Seleção Brasileira Primeiramente obrigado Obrigado pelo que você fez A gente torce para a Copa, esse extremo é a Copa que a gente torce é outra Como é que foi lá? Rapaz, foi apertado Foi apertado não por causa dos meninos Que mudou mal, alguma coisa assim É que Não dependia só deles pararem nos bois deles Dependia da nota E a nota dos brasileiros sempre é um pouco abaixo Dá uma reduzida Entre o Canadá Os Estados Unidos Sempre tiram um pouquinho mais de ponto Isso é o normal Porque as vezes os bois pulam mais que eles e a gente não consegue perceber Mas a gente já é encanado com isso Então já Já fica na cabeça E você acha que essa distância foi a primeira Acho que foi a primeira vez que a distância foi muito curta Foi coisa de um ponto Você acha que isso tem a ver ou não? Não Se fosse normal, vamos dizer assim Seria maior a diferença ou não? Se fosse normal Porque cada vez eles fazem uma Copa com uma regra Quando eles fizeram na Austrália da outra vez Era uma regra No Brasil foi a mesma E no México foi a mesma Aí quando pulou para o Canadá Já mudou a regra Porque eu já não participei também Mas quando chegou na Austrália Já mudou do Canadá também Porque no Canadá valia 14 notas E na Austrália valia 12 notas Mas no Canadá já tinha aquele do time da casa Ter mais participantes Tinha, tinha Mas no Canadá, por exemplo Por os bois serem mais difíceis Que são os bois americanos É normal É normal Se fazer nos Estados Unidos com 12 paradas só Fica bem disputado Agora na Austrália teria que ser No mínimo umas 14, né? Aquela última montada do australiano lá Você chegou a dar uma secada ou não? Não, aquela já estava meio tranquila Eu só estava preocupado com os americanos mesmo Porque... Ah, mas o americano ficou em quarto Então, mas vocês param num boi De 82 eles ganhavam Então a lógica Eu não fiz essa conta A lógica era muito coisada Quando nós montou No primeiro dia, né? Ficou em primeiro, segundo Primeiro dia, segundo Nós ficou em primeiro Não foi em primeiro Primeiro Desde o primeiro dia nós começamos em primeiro Com pouca diferença Estados Unidos, eu acho que foi em terceiro Eu acho E... Só que na lógica Eu já falei para os meninos Falei... Na lógica Os Estados Unidos está na frente Isso Porque desde o primeiro dia Quando a média deles começou a ficar maior Aí eu já falei para os brasileiros Falei... Vai ser difícil Porque eles têm oito notas Eles precisam de mais seis Mas eles têm nove montadas para fazer Eles vão fazer seis notas com certeza A média deles estão melhores Então... Nós temos que... É... O primeiro dia nós pensamos De colocar o peão mais melhor No boi mais duro Assim... Mais ou menos Daí na segunda noite Nós já pensamos um pouco diferente Ela falou Vamos colocar Os peão que tira mais nota Nos boi que pula mais mesmo Porque não é preciso de nota alta Senão não vai ganhar de jeito nenhum Os americanos... Na realidade eles estão à frente Com a média Entendi Na média de geral Aí quando nós chegamos na fase Fartava dois rounds E os dois boi de bônus ainda E os americanos Fartava quatro peão para montar Eles precisavam de duas montadas Se eles fizeram duas montadas Eles faziam as doze Aí já ficava praticamente impossível De não ganhar Porque nós precisávamos fazer Nas duas montadas Que nós tínhamos que tirar Nós tínhamos que fazer Dez pontas mais que eles Entendi Então na lógica Nós tínhamos perdido já Aí foi ruim Eu até não deveria ter falado para eles Eu fui muito clear Muito limpo Com eles Falei ó Vamos montar Vamos fazer o show aí Mas não vamos ficar chateados Se não é perder não Porque a chance de não é perder é grande Você falou isso para os meninos brasileiros Falei Você não vai ficar chateado não Porque a chance de perder é grande Essa copa você achou Que ficou alguém para trás Que você queria ter levado Ou você foi redondo Do jeito que você queria mesmo Não Tipo você pega qualquer escalação Sempre tem um que o pessoal fala Ah talvez esse Mas nessa aí Todo mundo concordou Imagina assim né Então Meninado não estou bem demais né Tipo assim Qualquer um que Que fosse aqui dos Estados Unidos Qualquer competidor desses Que estão aqui Tanto os brasileiros Que estão lá Os competidores Que estão Tendo a melhor fase lá Ia parar naqueles Toros lá Um exemplo Os toros são Eram uns toros bons Mas se fosse Para montar nos toros americanos Aí sim aquela seleção Ia fazer a diferença mesmo Eles mesmo né Você acha que ajudou Metade do seu time De montar com a direita E metade com a esquerda Isso ajudou ou não Ah os meninos Estão montando muito bem Na contramão deles né Todos eles Estão montando bem E os boi australianos São mais compassados Sempre quando eles vão Rodar do lado contrário Eles dão um ou dois Pulos para frente E rodam Entendi E geralmente Estava sendo diferente lá Os toros que saiam da direita Estavam rodando para a esquerda Os toros que saiam da esquerda Estavam rodando para a direita Então Estava sendo no estilo Brasil Eles saiam e voltavam Atrás da porteira O que é mais difícil Montar ou ser técnico Ah Sei lá Você gostou dessa experiência assim? Não É meio ruim né Eu nunca gostei de De falar Qual o boi que a pessoa deve ir Porque eu nunca gostei Das pessoas falarem Qual o boi que eu gostaria de montar Mas Eu deixava eles Tomar a opção deles E E dava a minha opinião Entendeu? Entendi Não foi bem assim Disse um técnico rígido Essas coisas assim Mas você deu Você deu Eu dei a minha A sua opinião Sua escalada inicial Daí eles ali definiam Que É ele definia Que que era melhor Para a equipe Na realidade Você acha que faltou Nas últimas copas Faltou essa liberdade Para escolher Ou não Eu não participei Da última copa Entendi A única que faltou Essa jogadinha Foi Foi no Brasil Na realidade No Brasil No Brasil lá Faltou um pouco Não porque o Adriano É ruim de técnico O Adriano é um Puta peão Foi um puta peão Mas ele tem a opinião dele Então a gente não pode Ele foi o técnico Mais rigidão Mais tipo Linhadura É Realmente era isso Ele chegava Dava os bois E se você queresse Você não estava Se você não queresse Você pô Estou atrás nas costas E vai embora E assim funciona Mas parabéns novamente Isso aí Conquiste toda a época De copa do mundo Foi mais uma vitória Não só para nós Mas para toda A turma do rodeio Do Brasil E do mundo inteiro Você acha que isso aí Ajuda bastante O esporte no Brasil Ajuda a crescer Porque toda a mídia Saiu Ganhar a copa É bom demais Porque Na chegada lá Os americanos Já vinha vitoriando Então a vitória maior Nem é ganhar a copa É ganhar a deles Entendeu? Foi uma revanche Da copa do Brasil Você achou? Para você Para você Para o Renato Não Você não sentia Aquela pirraçada Naquele ouvido A revanche Aquilo lá É que o público Brasileiro mesmo Eles não vê Da forma que nós Que nós vê aqui Aqui Nós nunca foi vaiado Num rodeio Então Lá na copa do mundo Do Brasil Nós mesmo Estava ficando ofendido Nós competidores Por ver o público Brasileiro ofendendo Os americanos Por ver eles Ofendendo os americanos Sendo que eles Não ofendem nós aqui Entendeu? Você achou que foi bom Essa vitória americana No Brasil? Eu no começo Achei ruim Depois acabei achando Um lado bom dela Que foi a parte da mídia Ó Aquilo lá Eu sofri demais Entendeu? Porque eu estava participando E faltou um pouco de mim Um pouco De alguns outros Compensadores Mas Então Eu sofri demais Assim No outro dia Quando eu ia embora Parece que vinha um vazio Assim dentro da gente Quando Parece que Quase Que nem morri Um parente Você fica Sem reação Para o próximo dia Foi muito ruim Aquela copa lá Mas Foi Foi bom Para provar Que os americanos São bons Também Que são Que são bons Ele foi lá E provou dentro do país Que eles são bons Ele ganhou Porque eles montaram Melhor mesmo Entendi Vamos voltando Toda conversa Eu comecei tudo trocado A primeira pergunta Quem é Renato Nunes Essa é mais difícil Responder É verdade Renato Nunes É um menino Que veio da roça Veio desde pequeno Conheceu tudo Que é difícil É Porque Nós nunca Teve carro Meu pai Até hoje Ele tem um carro Mas porque É meio de sócio Com a minha irmã É Eu ajudei Eu dei uma força Para eles Meu Marcelo Deu uma força Comprar para eles No começo Depois venderam Aquele carro E eu ajudei Agora da próxima vez Eu estou Estou fazendo O que eu posso Porque eu tive Mais sucesso Na minha vida Só que Quantas vezes Eu vi minha mãe Saindo para a estrada No Cascai Não era asfalto Na época Quando eu namorava Para vender queijo Porco vivo Arrastava no saco Para colocar no ônus Para levar para a cidade E isso foi 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 o que eu vi Na minha vida Foi muito difícil Entendeu Então hoje Quando eu passo Na estrada E vejo alguém Pedindo carona É difícil Eu não parar Para dar Porque Eu fiquei muito Com a minha mãe Na beira de estrada Esperando carona Para ir para a fazenda Ou tanto para a cidade Renato Eu fui Fazer uma matéria Muitos anos atrás Logo quando você foi Campeão mundial Para uma revista americana Não sei se você lembra Eu fui lá onde você Você nasceu Você morou A gente fez as fotos Eu fui tentar Caçar uma foto sua De infância Disse que você tem Uma foto só É Na época E eu não consegui Achar essa foto Na época Nós não tínhamos Muita foto Nem tinha Na realidade Quando ia tirar uma foto Você tinha que ir lá Nesse dado No stand E a família Colocava a gravata E tirava uma foto Lá Porque Não tinha Como ficar tirando foto Era Era muito interessante A vida nossa E eu não reclamo não Se fosse para eu viver de novo Aquela vida lá Foi uma vida muito boa A sua personalidade Vale tudo Esse histórico Que você tem Tipo assim Eu considero você Um dos piores mais inteligentes Que teve até hoje Na minha opinião Inteligente no sentido assim De saber organizar as coisas Ser brincalhão Tudo Mas ter o lado sério Da coisa E você sempre foi Controlado Sempre foi certo Com as coisas Eu acho que estudar Essa estrutura Da sua família Ajudou muito nisso É É que eu tive Eu tirei um pouco De experiência Pelo meus irmãos também Porque todos eles Ganharam muito dinheiro No rodeio E todos eles Banjou Porque a carreira De montaimbo É muito rápida Quando você pensa Que você está lá em cima Você já está aqui embaixo E Você leva uma fratura Você Você saiu fora Dessa carreira de rodeio Graças a Deus Eu não Eu não passei Por essa Por essa situação Mas aí Eu procurei Investir o máximo possível Para mim Não passar O que meus irmãos Passaram E o que eles perderam Porque Na realidade Eles não Não é tão bem De situação Na realidade Não souberam administrar Era para eles Ser muito bem Porque na época Eles ganhavam dinheiro O dinheiro tinha valor No Brasil Com o carro que você ganhava Você comprava uma chacra Uma casa Uma coisa assim Hoje você tem que comprar Dez carros Para comprar uma casa No Brasil E hoje o peão Para ganhar dez carros Ele vai a carreira inteira E eu fiquei sabendo Umas histórias também Eu fui caçar umas histórias Antes eu gravava um monte de vídeo Agora eu fui só atrás de história Que história que é essa Da Eco Paraguaia Eco Paraguaia Eu morava dentro do Paraguaia Na realidade Cidade de sete quedas Eu morava dentro do Paraguaia Meu pai trabalhava Em uma fazenda Muito grande Vizinho do Paraguaia E aí tinha os animais Que eram mais Refugiados Dos peões Ninguém gostava muito de andar E aí o fazendeiro Vendia Os peões Que queriam comprar E nisso o pai Saiu da fazenda E foi morar Numa propriedade Dentro do sete quedas E ele comprou Essa Ego do homem Que era uma Ego muito bonita Mas tinha que Tinha que ser um peão Um peão de ponta mesmo E ele não queria Que você fosse nela Não Aí meu pai Estava para a cidade Meu pai estava para a cidade Nessa Ego E aí Veio um homem da cidade Em casa E falou Se nós queríamos Posar na cidade Eu Meu irmão Marcelo E o Zé Aí nós pegamos E toquemos para a cidade Rapaz Que esse homem não fuso Quando nós está chegando Na cidade Na divisa do Paraguaia Ali Encontramos que o pai vinha Lascou Agora nós não vai Aí foi onde você Sai moleque A divisa da cidade Para assistir televisão Que não tem televisão Na casa Marcelo Pode ir Vocês dois não vai não E jogou nós Jogou na cabrinha do Arrei E o Zé na garupa E o Paraguai ali Era um areião Só café De um lado De outro E nisso Ele quis assombrar nós Já deu uma chamada Na Roseta Na Ego A Ego Deu um espanto Para a frente E deu esbarrada Aí ele empurrou Ela de novo Querendo esbarrar Ela mas ela já não aceitou A puxada na boca dela não Aí ela dobrou mesmo Meu pai estava bem dedo E eu tentava segurar eu aqui E puxar a Ego Eu era pequenininho Eu tinha sei lá Uns seis Seis anos Para sete anos Eu acho E a cega foi correndo Eu sei que antes de chegar Na curva Onde é que descia Porque era o estradão Eu descia para o sítio seco Antes de chegar na curva ali O pai lembrou Do que é santo Igual a gente É mas lembrou mesmo Nossa Deus não vai ajudar Não vai acontecer Mas na curva lá Na curva não teve jeito O pai já despachou ali Eu já despachei de bico Lá também E a Saego Chegou lá embaixo No sítio Lá batendo estrivo O Sérgio tinha ficado Para trás Chegou batendo estrivo A mãe Já veio todo mundo Correndo de barro Para cima Minha mãe E as outras duas irmãs Minha Vem correndo Ver se nós não tínhamos Morrido para ir Quantos anos você tinha Nessa época Eu tinha uns sete anos Para trás Eu era pequenininho Mas eu lembro de tudo Eu sei que essa égua Lá embaixo Ficou Ficou rachada de gordura Nunca mais O papai pegou ela Mas está louca Deixa eu falar No Brasil Assim Eu fui conhecer Você conhecia você no Brasil Montando tudo Só que eu conhecia De verdade Mas seu irmão Montando Eu tenho a mais lembra Do seu irmão Seu irmão era mais duro Que você? Marcelo? Marcelo eu acho Que era mais duro Que eu sim Até hoje ele fala Que para direito Você sofre um pouco Eu não Sofria É que o Marcelo Na realidade Ele montou muito bem Foi umas épocas Tipo de De Eu não lembro o ano Mas no Brasil Ele montava bem Para os dois lados Agora Para um cara Montar bem Para os dois lados Aí ele tem que vir para a América Porque aqui Boa na contramão Aqui não é fácil Não é fácil Entendeu? Agora no Brasil Quantos rodeios Eu ganhei na minha contramão Lá não tinha lado Para mim Lá eu sempre montei bem Ganhei muito prêmio lá Não tinha dificuldade Para lado nenhum Quando eu ia cair Para a esquerda Eu caia para a direita também Não Porque ele apertou Numa conversa aqui comigo Falou que tem um tal De touro para raio Que era seu Que você ficou dois anos Caindo dele Ele foi lá E parou nesse boi ainda É Ele disse que não ficou na corda Nada Não igual você ia falar agora Mas disse que não ficou na corda É Não Enroscou Diz que você esperou Ele ficar abedo Para chamar ele para montar Nada E depois ele falou Nada Nada Ele quer chegar lá daqui E ele já não estava montando Na realidade Ele já estava meia boca E esse boi era muito difícil mesmo Esse boi dava um levado de lado Aqui para o lado Para a direita E ele já tinha derrubado Umas par de vezes E o Marcelo parou nisso Sim Ele parou Mas caiu o cedém Não Caiu o cedém Mas o pulo duro Eu já tinha tirado Ele parou no boi Na realidade Então o Marcelo foi um peão Um peão Muito bom sim Mas é Cada um é duro de um jeito É lógico O Fano vai dar uma brincadeira Porque toda roda que ele vai de conversa Ele fala isso É Na minha época mesmo Na realidade Era o Juracy e ele Foi um os peão Os peão mais constantes que eu via Eles iam no rodeio E não caia mesmo O Doidinho foi um dos caras mais duros Que você viu montar até hoje? Foi Foi o cara mais duro Você espelhou alguma coisa nele ou não? Não tem nada a ver Ah Espelhei sim Esporear boia Esporear muito boia nos Estados Unidos Nos Estados Unidos e no Brasil Desculpe Então é O Juracy sim Eu espelhei muito nele Porque eu conheci o Juracy Desde os nove anos Dez anos De onde que veio o seu estilo? Porque assim Você é meio diferente Do estilo convencional Dos brasileiros É Na realidade Esse estilo meu Foi meio errado Porque quando eu montava em Bezerra Bezerra não tem força Ou montava em Gente Na loja Porque quando eu morava Em Paulo de Faria Quando eu morava em Paulo de Faria Era muito moleque Muita molecada O Gian O Tandi Aquela molecada lá E era a época do Vilmar Felipe Mertinho Célio Rosa É Juvandir Nunes João Batista Roberto Carlos Que era meu irmão Então Os que queria ser peão Os mais grandes Ia tudo no campo de futebol Ia os molequinhos pequenininhos Que queriam ser peão E ia montar a Neys Então não tinha aquela competição Aí Montar em Gente Não Quanto pulou pra cima Quanto mais estilo você tacar pra trás Não dá nada Aí eles falavam Você É estilo bonito Chaca pra trás Que nem é Vilmar Mas na realidade Me atrapalhou na minha carreira Futuramente Porque se eles tivessem ensinado Eu montar pra frente um pouquinho Com a vontade que eu tenho E a opinião e tudo Eu tinha sido bem bom Ô louco Você foi campeão mundial Montando no estilo errado Então você tá falando É Não Na realidade Eu fui Eu tive as minhas vitórias Mas Se eu tivesse aprendido A montar certo Eu teria tido muito mais Pelo seu estilo Teoricamente Era pra você machucar mais Aqui nos Estados Unidos Pelos boi daqui É Foi as conversas De muita gente Antes de eu vir pra cá Foi que eu ia se machucar E tal E graças a Deus Eu vim pra cá E provei diferente Mas Mas é porque Eu defendi Não sei que jeito Que eu conseguia defender Eu estacava pra trás Mas era difícil Um boi levar pra frente Entendi Não sei como Que eu defendia O rodeio aqui É muito diferente do Brasil Aqui é diferente A valorização de vocês A valorização Nossa aqui É melhor Tanto de dinheiro Como respeito E tudo mais No Brasil É complicado Se você Maltrata Uma pessoa No rodeio Você tem que ficar Bajulando Todo mundo ali Pra poder Puxando o saco É puxando o saco Na realidade Pra poder conseguir Ir pros outros rodeios Aqui não Você tá no ranking ali Você pode brigar Com qualquer um ali Você tá no seu direito Existe a regra Você pode discutir Você não pode bater Aqui não pode dar murro Ninguém No rodeio Nos outros rodeio pode Na PBR não Vamos lá Você montou de 2005 Dez anos aqui Na PBR americana Isso Eu vim pra cá Na realidade em 2004 Em 2004 eu vim aqui Fiquei uma época aí Mas não tinha experiência Era época do Paulo Crimo Do Adriano Tinha o... O Elton tava ali Já ou não? O Elton ainda não tava Ele veio em 2005 Aí esses meninos aí Tavam tudo aí E... E sabia que eu tava aí Mas eles não sabiam Que eu precisava de ajuda Talvez Então aí eu peguei E comprei meu cartão Até um mexicano Me ajudou O Dave Que é amigo do Marcelo Ele e o Marcelo Me ajudou nessa parte aí Comprou meu cartão Mas na minha cabeça Eu não sabia Que eu podia pagar O cartão hoje E já ligar hoje Pra fazer a inscrição Entendi Eu era inocente Nisso aí Aí eu esperei O cartão chegar na minha casa Nossa A bexiguinha do cartão Chegar na minha casa Eu fiquei dois meses Que você não tá no rodeio Nossa Esperando Aí quando eu chegou Meu cartão O cartão em casa Eu liguei no rodeio De Wedford Eu liguei não Mexicano que ligou pra mim Porque eu não sabia Falar nada E aí fez a minha inscrição Acabou dando certo E eu fui naquele rodeio lá Aí eu cheguei lá O... A desgrama do... Do... Do Tuff Redman Do Tuff Do Tuff Ali era o juiz de breto Na época Era o juiz de dentro da arena Eu apertei a corda no boi E o boi se deu uma espalhada A hora que eu fui levar a mão na corda E a corda voltou E a corda tava rodando Eu vi que a corda tava rodando Aí eu falei Eu vou apertar de novo Se você apertar de novo Você tá cortado Que foi onde que eu corri Eu falava pra ele Eu mexi a corda Assim Eu falava A corda tá mexendo Não tem como sortar esse boi Nossa Se você apertar Você tá cortado O mexicano traduzindo pra mim Aí eu peguei Sentei no boi Abriu o porteiro O boi foi dos milhós Deu um pulo Entrou pra esquerda E eu fiquei de lado Tentando segurar no boi E não consegui cair Outro dia eu fui embora pro Brasil Mas... É porque tem burrado Que isso aí já É porque eu fiquei tanto tempo E... Eu já tava com saudade do Brasil Na realidade Da família e tudo E... E aí aquela... Aquela humilhação ali Aí eu fiquei no Brasil Mais um pouco E aí eu já aprendi diferente Aí eu já liguei pro mexicano No começo de 2005 Acabou a final Já sabia como é que era os rodeios Já aprendi Pelo menos sabia Como é que era o rodeio Falei pra ele comprar o cartão Quando eu tiver sentado Em algum rodeio Eu vinha Aí foi onde que eu vim E daí eu já vim Montei um monte de rodeios seguidos Deus me abençoou demais Eu consegui classificar Foi aí que você entrou pro top Nunca mais saiu É... Não... Eu saí Até eu abandonei Em 2006 Eu fui embora pro Brasil Porque em 2005 eu ganhei Não ganhei muito Mas ganhei 80 mil dólares E pra nós no Brasil É bom 80 mil dólares É um dinheirinho até bom Eu comprei meu primeiro sítio lá Aí foi onde que eu falei Agora eu não tô tranquilo Vou ficar com meu sítio aqui Não precisa não estar em boa Pra lá mais não Aí eu fiquei lá Mas daí Que nem Eu tive Lusiana Eu tinha ganhado 3 campeões seguidos Em 2003 4 e 5 Eu ganhei Lusiana Aí em 2006 Era carro lá Não era na época Não Na época Foi 10 mil Moto Aquelas coisinhas Agora tá dando mais prêmio ainda Aí Eu fui fazer Eu fui no rodeio de Lusiana Pra montar Cheguei lá O carro não me fez inscrição 3 anos seguidos Pra atrás Eu tinha ganhado Os rodeios Falei É humilhação isso aqui Eu fui desgostando Dos rodeios do Brasil Novamente Aí foi onde que eu Que eu resolvi voltar Pros Estados Unidos Na minha cabeça Por eu ter desistido Do rodeio americano Em 2006 Que eu tava em terceiro No ranking mundial No terceiro rodeio do ano Eu tava em terceiro No ranking mundial E fui embora Já dava um milhão de dólares Aqui nessa época É Já dava Já dava Mas a gente não pensava Em campeonato mundial Quando você não pensa Em campeonato mundial É diferente Aí Eu peguei e voltei No invés de eu voltar Ligar e falar Eu tô voltando Pros Estados Unidos Eu tenho 5 eventos Pro não tá E tal 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 Eu não sabia Que por eu ter abandonado Eu podia voltar Que nem o Valdirão Abandonou Voltou agora Voltou e não tô em 5 Eu voltei Liguei no Stunny Pro Novamente E comecei pelo Stunny Pro Classifiquei novamente Você classificou Você já tava no top Sem saber Você abandonou E começou no Stunny Pro Eu tipo assim É Sendo que eu tinha 5 eventos no top Só que ninguém me orientou Nessa parte Também Eu era inocente ainda De novo Porque eu tinha ficado Um ano só aqui Aí mas graças a Deus Fui muito Muito bem nos eventos E consegui classificar Rapidinho também Graças a Deus E aí Quando você voltou Agora em 2006 Você passa muito perrenga De inglês De apertar Em 2006 Porque eu viajava muito Com o Maquino Wimber O Maquino O Maquino Wimber Me ajudou demais No inglês E aí E aí O Gerardo Venegas Também Eu viajei muito Com o Gerardo E o Gerardo Falava muito inglês O Francisco Claro O Francisco Então os companheiros meus Gerardo, Francisco Maquino Wimber O Elton Barbosa Foi também O Dinei me ajudou demais Também O Dinei e Caminhas Me ajudou demais Nos rodei aqui Demos discutida Mas enfim Nós nunca ficamos Bravos um com o outro E Dinei ajeitado É Nos ajudou demais Eu vi Na uma matéria Que você é na PBR Falou que você montou Parou em 300 e poucos Toros Eu vi no ranking Você parou em 401 Toros Aqui nos Estados Unidos É uma média Quase de 50% Eu estava vendo Isso aí Praticamente não existe Uma carreira de 10 anos Com uma média De 50% de parado Se eu não me engano Acho que o Sabão O Just E o Como é que chama? O Chris Shivers Que tem essa média Eu nem sei Você não acompanha Número assim? Não Você não liga pra nada Disse internet? Eu nunca puxei essas coisas aí Você é um dos caras que mais tem 47 notas acima de 90 Eu tinha falado que o Fabiano tinha mais Tinha um dos brasileiros que tinha mais nota Mas depois eu puxei ele tinha 32 acho Você tem 47 notas acima de 90 E tem 4 notas acima de 90 no Tick on the Tick on the Tick Ele é o melhor Qual foi o que mais deu dinheiro pra você? Nem sei se eu posso falar o que foi o Tonho que mais deu dinheiro pra mim Mas ele deu bem dinheiro pra mim Porque no mesmo rodeio que eu montei nele a primeira vez e parei, fiz 95, 75, ganhei o rodeio na época, que eu não lembro se foi 40 mil ou alguma coisa assim, foi bastante dinheiro. Naquela época tinha a maior nota do ano, então eu ganhei mais 30 mil por ser a maior nota do ano. Então ele me deu bem no início. E foi no começo do ano, foi em fevereiro que você fez essa nota, não lembro o evento, mas foi em fevereiro. O rodeio foi em St. Louis, eu acho. St. Louis, por causa que, eu lembro, porque a Enterprise era de lá. E aí foi onde a Enterprise cresceu o Zonimim e foi onde consegui um patrocínio, eu acho, por causa dessa... O Chad Bergner ajudou bastante com o patrocínio. O Chad me ajudou com a Cooper Tire. Cooper Tire, exatamente. Depois da Enterprise. Ele sempre foi seu amigo? Porque eu escuto muito que, às vezes, ele não é amigo de algumas pessoas, tudo, mas você, ele sempre foi companheiro seu? Ah, tem as altas e baixas, né, mas ele me ajudou muito, entendeu? Me ajudou tanto com o Escoeboi, com o patrocínio, me ajudou com algumas, com uma tantada de doses de sêmen para o Brasil também, que até eu tenho uma parceria com ele, de vender algumas dosagens lá. Então, ah, eu não tenho nada contra o Ted, não, né? E esse... a gente vai falar depois disso, mas esse evento você está indo e respeita ele, então, né? É, só estou indo por causa da respeita a ele, por ele ter me ajudado bastante, não porque... Ele te ligou e te pediu, como é que foi? Isso, me ligou algumas vezes, eu falei que não, nas primeiras vezes, aí ele continuava na outra semana, eu ligava novamente. Aí foi até que, que daí eu falei para ele, não, eu falei, então eu vou ir, mas, ah, eu não vou montar muito boi para ir aí, não, se der certo eu parar nos boi aí, entendeu? Porque se você vai montar em dois boi, vai ter que montar em 15, 20, para ser preparado para montar num rodeio só, entendeu? Então, é, eu já parei de montar, já não quero me preparar para ir. Fisicamente você está preparado para montar? Ou não? Você se preparou ou não? Não, eu não preparei não, mas, ah... Os caras ligaram aqui e falaram que você não estava treinando, não sei os meninos aí, que você estava treinando essa semana, é verdade? É, conversa, é conversa, não tem boi, não. Não, eu perguntei só, o dia que eu cheguei, que eu estava com o... Não, antes de eu ir para a estrada, não tem um garrote do Fabiano, não, um boizinho, até que eu acho que é do Paulo Klimber, mas aí, acabou não dando certo, porque daí ele foi dar um pulo, já enroscou o pé na porteira, caiu comigo, e acabou, então não teve um treino na época. Fisicamente você está preparado ou não? Você relaxou nesse aposentador? Não, fisicamente não, mas mentalmente eu acho que eu estou. É o mesmo apetite da época ou mais até? Não, é o mesmo apetite, né? E, deixa eu te falar, esse rodeio vai ser, quanto que é, 25 mil por dia e mais 50? Falar para você, eu nem sei, eu sei que é 100 mil dólares, nem sei como que vai ser distribuído. Na minha cabeça é um prêmio só, mas eu também não sei como é que vai ser. Entendi. Eu não sei a realidade. Você acha que isso aí pode ser um gásinho para você vortar ou não? Não, vortar não está em boi não, né? Para ir toda semana montar assim? Só se for em outro campeonato, tipo na PRCA ou na CBR, alguma coisa. Porque na PBR eu não consigo mais, né? Por que você fala? Por causa da cabeça ou por causa? Não, por causa da pontuação, né? Tipo assim, não que ele dá mais nota para os gringos, mas na realidade, o tipo de somação de pontos da PBR não tem como você competir mais. Entendi. É injustiça demais. É você fazer uma coisa para dar certo para o teu lado e é um trem esquisito. Você acompanha, o Silvano está montando muito na PRCA agora, está indo bem para carinho, ganhou um evento essa semana passada. Isso, isso. Você acha que a PRCA é um caminho que você... Porque é evento toda semana, tem três eventos por semana. Então, é um caminho, mas gasta muito na PRCA. A PRCA gasta muito, a PBR não adianta. Se você quer ser um peão de boi, você pode ser humilhado, tudo, mas eu acho que é a PBR. Porque a PBR é onde é que tem a paia grossa mesmo e... E tem os melhores caras ali, né? E não adianta. É, ali é onde é que tem a paia grossa. Entendeu? E o peão, pensa no dinheiro, na realidade. A PRCA tem um rodeio de 11 dias. Se você montar o primeiro dia e fazer a maior nota, você tem que esperar 10 dias para voltar a montar na final. Quem que aguenta isso? Ninguém aguenta. Então, é muito difícil. Eu acho que a PRCA não é o caminho, não. Falando em peão duro, qual foi o peão mais duro que você já viu montar? Americano, vamos falar de americano. Isso. Ou de brasileiro também, mas de americano. JB ou Just, ou outro? Ah, rapaz, o JB ou Just... Você pegou duas épocas, né? Duas classes, duas gerações, né? Isso. Ah, rapaz, os dois eram duros demais, né? Os dois eram duros demais. Cada um era um jeito de montar. Para mim, eu acho que o Just era mais duro. Mais duro. Mais constante. Minha opinião, na última vez que eu conversei, eu sou fotógrafo, não tem nada a ver, mas... Acompanhando, eu achava o Just mais cavaleiro que o JB. Isso. Mais metido também, mas era... Mas era mais duro. Deixa eu te falar outra coisa. Na carreira sua, você ganhou quase 4 milhão de dólar. Ah. A gente gasta muito aqui, né? Isso. Viajando, tudo. Você, a gente, não. Vocês. Isso. E você acha que você conseguiu aplicar bem melhor que muitos competidores ganham até mais? Ah, eu não sei se eu apliquei bem, mas só uma aplicação que eu fiz, eu acho que se eu vender hoje, eu já pego os 4 milhão, né? Entendi. De dólar. Então, não que eu investi. Eu era para mim que eu tinha investido melhor das vezes, mas as coisas que eu comprei, graças a Deus, subiu muito. Quando eu falo que você é muito inteligente, eu lembro que você pegava, aqui a gente paga o imposto de 30% em tudo. Isso. Você pegava cheia, fazia esse dinheiro virar e pagava o imposto correto no final do ano, os 30%, mas você já tinha o dobro, né? É. Desse valor. Por isso que eu falei, você nunca estudou para isso, né? Natural. Não, na escola. Agora ele está voltando a esse assunto de investimento. É, na escola eu nem fui muito, na realidade, né? Fez falta para mim, na realidade. Fez muita falta, não para ganhar dinheiro, mas para comunicar, para ler um contrato, patrocínio, muitas coisas. Hoje a minha esposa me ajuda demais, qualquer coisa que vai ler eu já passo para ela. Quando a gente está meio brigada, eu vou lendo meio devagar, lendo umas, duas, três vezes e aí acaba dando certo. Mas ela sempre esteve do lado, né? É. Ajudou demais, é. Acho que sozinho o cara não chega onde você chegou sozinho, não, né? Ah. Você é uma família, uma estrutura, assim. É, melhor, né? Ajuda bastante. Bicho-maria. Ajudou demais. Uma outra polêmica, voltando na Copa agora. Esses grupos de internet, que eu falo que os caras que ficam, desculpa até o palavreado, mas o povo que acaba sendo sentado no computador, não faz nada, ficou o dia inteiro. Isso. Virou um, no grupo do WhatsApp, mandaram, ah, que você não lembrava o nome do Vitinha. Isso. O que você tem a dizer? Porque, assim, eu imagino, assim, tipo, ter tanta coisa na sua cabeça naquele momento, que não tem como, é uma coisa, o outro escapa mesmo. Não, é... É que, assim, eu estou falando porque, assim, mandaram um monte de mensagem, falou, pergunta para ele isso. Eu falei, na minha opinião, eu acho, assim, é tanta coisa na sua cabeça, que você sabe quem está ali, lógico, ninguém é bobo, nada. Só que, assim, tipo, o povo acha, você ganha uma Copa do Mundo, o cara consegue achar um, uma frase para encher o saco, na verdade, né? É, não, na realidade, é que, é que tinha que sobrar um touro ali, na realidade, sobrava um, no, no boi de bônus. O primeiro boi, nós sabíamos quem, que não ia colocar o pião, porque não era o primeiro a escolher. Agora, no último, no segundo boi de bônus, era o boi que sobrasse, então, eu lembrei do boi, falei, não, o boi é para esse pião aqui, só que, se eu falasse Vitinho, a mulher não ia entender, aí eu estava tentando lembrar o nome do infeliz, entendeu? Porque a José... José Vitor Leme, eles falam. Entendeu? Para nós, lá no Brasil, é Vitinho, mas daí eu fui para falar Vitinho, eu falei, ela não vai entender, porque eles não sabem o apelido de ninguém aqui. É a mesma coisa dos índios lá. Falar Juninho dos Índios, eles não sabem o que é. Juninho dos Índios, eu não sei o nome daquela bexiga, como é que é? Claudio Marcelino Montanha Júnior. Então, é a mesma coisa, eu não estou montando com eles, eu não tenho que lembrar o nome deles, eu não fico em WhatsApp, não tem grupo, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, o que eu tenho que lembrar do nome deles? Depois de tudo que você tem na sua carreira, você está falando que não fica mexendo na internet, essas coisas, a gente não vê, às vezes eu mando mensagem, às vezes você fala, ô André, eu vi agora, eu voltei do sítio, não sei o quê. Você continua uma vida, tipo, cordar cedo, mexe com leite... Não, não trabalha muito não, na realidade, mas eu estou em cima de quem trabalha, para ver se está fazendo certo. Mas você acorda cedo, né? Acordo cedo, não, não muito cedo, seis horas eu acordo mais ou menos. Seis horas é cedo. Mas não é tão cedo que nem um funcionário que chega quatro horas ali, quatro e meia, Deixa eu te falar, um cara mandou uma mensagem aqui, o Fio, falou que nunca mais vai caçar com você, que você quase matou ele, o irmão da Selma. Ah, o Fio, o Fio, o Fio gordo. Que história foi essa, rapaz, disse que ele nunca mais vai, ele falou assim, ó, você vai falar com ele, vou, eu falei, nunca mais fala para ele me chamar para caçar. Esse Fio é amigo meu, desde moleque também, entendeu, de molecão. Quando eu ganhava a moto, ele tinha as motos dele, ele ainda postava carreira, eu sempre ganhei muitas motos no Rodei lá, então nós sempre fomos muito amigo, ele me levou muito para o Rodei lá, o Fio, porque a mãe dele tinha um lanchonete na Prainha, então ela já tinha carro, ele já dava o carro para ele, aí ele levava eu no Rodei, ele levou muitos Rodei, muitos Rodei, o Fio, no Brasil, ele me ajudou bastante, não por vontade de ajudar aquele companheiro que vindo no Rodei também, ajudou de mal, o Fio. E essa caça aí foi? Ele foi caçar, rapaz, caçamos, do lado de lá do Buritão, nós caçamos um porco lá, caçamos, caçamos, não achamos nada, eu sei que ele ficou, ele era meio gordo, ele tinha ficado assado já, de tanto andar aqui, aí quando nós chegamos na cidade, nós tomamos uma pinga, eu falei, não, eu não vou embora sem matar porco não, vou lá na outra fazenda, aí ele falou, mas lá tem mesmo, eu falei, tem. No meio da cama. É, aí nós partimos, outra fazenda é longe, aí nós andemos, 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 é, perdemos o cachorro, e ele ficou todo assado, nunca mais falou que pega ele. Pô, mas você tá tirando o sarro dele, o Valdirão mandou você contar a história que você caiu no buraco aquela vez aqui, que foi o seu crimver, e dois americanos lá. É que nós foi caçar, eu vi que o cachorro, que o cachorro tava embolado com os porcos lá embaixo na grota, mas tinha uma árvore, e eu não sabia que debaixo daquela árvore tinha uma poça d'água, e eu falei, eu vou pular que eu ajudo o cara lá embaixo, né, pulei de cima mesmo, aí na gaia me deu um golpe assim, e era a poça d'água, quando é que os porcos estavam, eu lá em cima da, daquela poça d'água, já me chovei tudo, mas daí eu caí no pé do porco. Pô, mas isso o cachorro já tava tomando conta, já se agarrou no pé do porco, que falou, pô, vem que eu peguei. É, não, mas os cachorros já tinham pego, eu só queria ajudar, participar, né, mas ali não foi, não foi que eu caí muito não, mas foi gostoso aquela caçada também do negão, né, tá no meio, cara. Deixa eu te falar, é uma brincadeira agora, que você pode, a resposta é já ou jamais, você não pode falar outra coisa, você responde já ou jamais, entendeu? Você pode explicar depois, mas agora é só já ou jamais, já ficou em cima, mais de oito segundos em cima de um touro pra irritar um tropeiro. Já. Bastante. Bastante. Já mandou um juiz tomar naquele lugar. Muitas vezes. Você é o primeiro que responde isso, que muitas vezes já mandou, já. Já falou, I don't speak English para sair de uma conversa chata dos americanos. Com certeza, já. Rapaz, não é tudo, já, já se achou mais bonito depois de ser campeão mundial. Com certeza, né. Já ficou puto com um competidor numa Copa, numa disputa de time, caiu de um touro fácil, de um parceiro seu. Não, não, aí não. Jamais? Não, jamais. Já pensou em voltar a montar depois da aposentadoria? Já. Vai dar o Black Flip, o, como é que chama? Back Flip? O Black Flip? Nesse final de semana agora, não vou dizer. Não, vou parar, não. Por que não? Eu achei que na Copa você ia fazer. Então, vamos ver, vamos ver a adrenalina que vai acontecer lá. Conhecer um pouquinho mais desse campeão mundial, um ídolo nosso, que vai voltar a montar, eu estou torcendo para isso, porque eu sou fã seu. Obrigado. Sempre que falei, não só assim, eu falo isso para quase todo mundo, na verdade. Fabiano, esses meninos das antigas, eu falo sempre que comento isso daí. E obrigado mais uma vez, eu sei que para você é difícil, você não gosta de gravar, você não... Ah, eu sou meio de boa, não é não, porque eu não gosto de gravar aqui, sei lá. É um tremeio esquisito ficar respondendo perguntas para os outros. Não, mas é interessante. Então, eu te agradeço, a ideia desse programa é isso, mostrar um pouquinho da vida de vocês fora um pouquinho, e obrigado. Ó, foi isso. Um abraço. Um abraço.